Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos? Para onde vamos? Geek da Super Geek e Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje estou trazendo para vocês um vídeo comparativo de um Switch OLED com o Switch V2. Basicamente vou mostrar para vocês as diferenças fisicamente, mais esteticamente e mostrar também a tela do OLED para vocês verem rodando o mesmo jogo. Bom, antes que vocês me perguntem, eu não comprei o Switch OLED ainda. Quando eu comprar o Switch OLED eu vou trazer unboxing aqui para o canal. Esse Switch foi emprestado aqui pelo pai da amiga da minha esposa, então ele me emprestou, ele me emprestou para fazer o vídeo e eu quero mostrar para vocês basicamente as mudanças físicas dele. Vocês vão ver que tem diferenças em relação à tela, mas eu vou testar dois jogos rodando nos dois e vocês vão ver se vocês conseguem ver diferença na hora do carregamento ou alguma coisa parecida. Bom, como hoje eu estou sem ajudante para fazer o vídeo, eu vou fazer tudo sozinho, então pode ser que pegue algum reflexo ou alguma coisa. Este aqui é o OLED, eu vou colocar o Mario Kart 8, eu vou em Start Software, vou colocar ele para rodar, vou ver se ele roda normal aqui sem fazer atualização de software. Vou mostrar para vocês como que ele vai rodar aí, para ver se vocês conseguem ver uma qualidade de tela. Eu estou gravando esse vídeo a 4K 60fps na intenção de tentar mostrar para vocês a fidelidade de cores que ele entrega. Para a gente poder iniciar o jogo, vou colocar aqui, dá uma olhadinha na qualidade da tela, gente. Eu espero que esteja dando para vocês conseguirem ver aí, espero que vocês consigam ver a qualidade da tela. Vou até, vou um pouquinho aqui para frente. Vocês conseguem ver se vocês conseguem? É muito bem feito, os pixels estão muito bem, a cor da tela é bem viva. Olha só, faz muita diferença do V2 para o OLED. Eu estou falando isso, gente, porque eu tenho o V2 há muito tempo, então é a primeira vez que eu tenho contato com o OLED aqui. Eu não vou conseguir fazer a corrida que eu estou com uma mão só aqui, mas só para vocês terem uma ideia aí. Só acelerar aqui. Mas deu para ver aqui. Legal, olha só o brilho da tela aqui. E agora eu vou trocar para o mesmo jogo no meu V2. Vamos lá. Bom, aqui é o meu V2, como vocês já estão cansados de ver aqui no canal, este é o meu Switch V2. Aqui é o mesmo jogo, tá? Eu não vou colocar ali, eu coloquei uma mídia física ali que eles têm aqui, então coloquei ali para ser mais rápido. Até está com um pouquinho de bateria lá, mas já vai carregar. E este aqui é o meu. Então vamos abrir o mesmo jogo para vocês tentarem ver a diferença de tela. Claro que eu espero que no vídeo consiga passar um pouco para vocês, né? A minha intenção gravando em alta qualidade este vídeo é que fique claro para vocês, mas não sei se vai ser possível. Então vou abrir aqui para o jogo. Já vejo que não tem tanta cor. É uma tela legal? É. É uma tela que serve tranquilamente, não tem nem o que falar. Mas a qualidade do LED é muito superior. Vou colocar só o comecinho, tudo igual. Vou colocar até o mesmo... Vou colocar esse aqui mesmo. Para ser o começo. Vamos ver aqui, olha. Ele está carregando. Aqui é uma mídia digital, mas basicamente eu não senti tanta diferença, tá? Porque, digo isso baseado no tempo que eu jogo esse aqui. Aqui vocês verem que a tela é diferente, ela não tem tanta vida quanto o outro. Então eu vou mostrar para vocês só o começo. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar lado a lado, tá? Aí vocês tentam ver aí a diferença de qualidade. De novo, eu estou com uma mão só, não vou conseguir jogar. Vamos lá. Só a saidinha aqui. Então, só a saidinha. E beleza, voltando aqui para o menu. Agora eu coloquei lado a lado, gente. Que lado a lado é muito nítido a diferença. Olha o tamanho da borda da tela do Switch OLED contra a do V2. Aqui é o V2, como vocês estão acostumados. Pode ver que a borda é bem menor lá. A tela é muito maior. E olha a cor vermelha do carrinho aqui do Mario. Aqui é muito mais nítido, mais vivo essa cor, né? Enquanto aqui você vê que ela é um pouquinho mais apagada. A diferença é muito grande, né? É muito grande a diferença. Vocês conseguem ver a diferença aí de tela. Então, vamos avançar aqui para os dois. Vamos aqui. Vou colocar grande premium nos dois. 50. 60. Aqui vocês conseguem ver diferença de cor, sabe? Vamos deixar tudo certinho. O carregamento. Tevei uns segundinhos de... De diferença, né? Vamos ver aí. Carregou praticamente igual. Vocês podem ver. Vou deixar rolar os dois. Dessa vez não vai ter como acelerar os dois, mas vocês vão conseguir ver aí. Tentar enquadrar legal aqui os dois. O amarelo ali você consegue enxergar bem melhor. Você vê que a qualidade de imagem do OLED é bem superior. Como vocês podem ver, bem superior a o V2. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei mostrar o máximo de detalhes para vocês. Espero que tenha ficado bem claro aí no vídeo. As melhorias foram aí na parte da tela, da bateria e nesse stand. Fora isso, graficamente, você vai ter o mesmo gráfico e os mesmos jogos e a mesma qualidade da Nintendo, tá? Falando isso na parte de software e de hardware, né? Que você não vai jogar nada. Não imagine que é um Switch Pro, alguma coisa mais potente, que os jogos vão carregar mais rápido. Ou que os gráficos serão melhores, alguma coisa desse tipo. Porque não é. É só uma melhoria ali, física dele. Então, de tela, de qualidade de tela, de brilho e cor. Para que se você joga no modo portátil, isso faz bastante diferença. Porque realmente tem diferença. Agora, se você vai usar na televisão, já te falo que não vai mudar nada. Na televisão eu não fiz esse teste, nem liguei na televisão para mostrar para vocês. Porque é exatamente a mesma coisa. Não muda nada. As cores dos Joy-Cons, também, como eu mostrei, são iguais. Basicamente, tudo igual. O que muda, claro, é o preço. É uma revisão do Nintendo Switch, o modelo OLED, claro. É o mais recente lançado no mercado hoje. Porém, se você tiver um V2 e só jogar na televisão, a minha opinião é de que não vale a pena fazer o upgrade. Mas, se você joga muito no modo portátil e é ligado em tecnologia, como eu gosto bastante de tecnologia. Aí, de repente, você pode até cogitar em trocar. Mas, os preços aí no Brasil estão começando a baixar e está ficando mais em conta. Mas, isso aí vai de cada um e do bolso de cada um. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Deixa aquele like maroto esperto. Valeu, obrigado. Fui!